Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma Bichordia de temática Bom dia! Bom dia! Olá! Hoje a Rádio Comercial empreende uma reflexão séria sobre a amizade Aí vamos empreender reflexão Eu vou, vocês não sei, fazem o que quiserem Mas eu empreenderei Meus amigos, a minha questão é a seguinte Como é que está a amizade hoje em dia? Vive tempos difíceis Muito difíceis Atravessamos profunda crise de valores Como é que isso se nota? Porque há pessoas que dão o número de telefone de amigos Para que uma pessoa vá lá à casa Fazer-lhe uma demonstração de um eletrodoméstico É realmente muito chato Parem de fazer isso Parem de fazer isso Pois claro São pessoas que vendem os amigos por causa de um brinde qualquer É incrível Há três tipos de amigos que fazem isto Uns que confessam, não é? Telefónem a dizer Eu dei o teu número ao tipo que me vendeu um purificador de água muito bom E eu digo sempre Ah é? É? Então bom dia e até sempre Acabou! 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 Esse é o primeiro Meu Deus Segundo Segundo tipo Não dizem nada Não dizem nada Sabem que fizeram mal Exato Mas denunciam-se Porque mais ou menos pela mesma altura Em que a gente recebe o telefonema deste senhor Que quer a coisa Eles publicam fotografias junto do seu purificador de água novo Hashtag aguinha pura E portanto é imediato que a gente Ah! Ah! Corto relações também Para sempre Para sempre Pá Deem o número de pessoas das quais não gostam Eu se me... Imagina Pá Tenho uma lista de pessoas que eu gostava Que fossem a casa delas fazer uma demonstração Sobre um purificador de água Nenhuma delas é a minha amiga Exato É pá Tens aliás um grupo específico na tua lista Exatamente Purificadores Purificadores Toma Toma Bom Há um terceiro grupo Há um terceiro grupo de amigos Que sabe que isto não se faz E por isso não quer dizer nada E tem todo o cuidado para não se denunciar E portanto é preciso andar atrás deles Que nem quem este caça Eu vou à casa deles e começo Hum! Este... Bechamel está muito bem feito Se calhar foi um daqueles robôs de cozinha Não Algum... Algum... Ah tens um... Há quanto tempo? Há quanto tempo é que o tens mais ou menos? E o que é que eles te dizem Sherlock? Não, nada Não, não Não fui eu Eu sei fazer bechamel muito bons Eu sei fazer bons bechamel Eles andam atrás Eles sabem Sabem que eu ando atrás deles Eu sempre que atendo um destes telefonemas de pessoas Que nos querem vender coisas Pá E pá Eu fico Mas é que fico Furibundo Eu começo Desculpe Desculpe Não Certo Mas quem é que lhe deu este número? Quem lhe deu este número? Eu compro sete aspiradores desses Se o senhor me disser quem é que lhe deu este número E compras mesmo? Compre Sim senhor No próximo Natal há muita gente que vai receber aspiradores Conta com um tu vasquinho Casava um jeito Porque é que é só um número? Porque é só um número Porque é só um número Eu também quero Tenho um para ti É o meu oferto É daqueles que expira que dá um cheirinho É Que tem água a ferver no bandulho Água a ferver no bandulho Uma espécie de bandulho Tem água a ferver Dá o teu número É porque se preocupa com a água Que tu cujas Não, não, não Não tem paciência Está bem, pronto Ah, e se nos der uma lista de pessoas A quem a gente vai demonstrar isto da casa Recebe de bónus Este é um ovo de ganga E eles Estão, peraí O Ricardo gostava muito E está O Ricardo nos espera em casa Sossegado Como gosta de estar Toco à campainha É para ti É para fazer uma demonstração É para fazer uma demonstração Olha, para falar de demonstrações Ainda as pessoas da BIMBY Vão a casa as pessoas E fazem lasanhas E aquelas coisas Eu tenho ideia Sim, tenho ideia Eu quero a nova Eu quero a nova Só ontem é que disse Que é ali para aqueles lados